Bom dia novamente ou boa tarde e saudações calorosas para esta última sessão do nosso Programa Académico Alinhamento dos Recursos com as Estratégias de Segurança Nacional em África. Eu sou Luca Quali, sou o reitor de Programas Académicos do Centro África. Boas-vindas a todos. Antes de começarmos a nossa sessão, eu gostaria de falar um pouco sobre as conclusões da sessão 2 sobre as estratégias de segurança nacional e o alinhamento com os recursos de segurança. E há uma perceção e crença de que há necessidade de haver verbas para despesas militares. E há uma perceção e crença de que há um aumento das despesas militares. E vamos falar um pouco sobre o nosso tema, que é a orçamentação. E normalmente há uma verba proporcional para o setor da segurança em comparação com os outros setores, mas isso precisa de ser feito de uma maneira útil e sustentável. Isso é muito importante, porque a segurança como serviço público é um serviço prestado aos cidadãos, orientado por princípios para assegurar uma alocação eficaz dos recursos com benefícios pelos fundos que são aplicados. Há o princípio da estabilidade que inclui todos os setores, incluindo o da segurança, e eles têm que competir ou concorrer para a distribuição dos recursos para assegurar o melhor uso dos fundos orçamentais. Há as políticas setoriais que devem justificar a atribuição de recursos. Ter uma estratégia de segurança nacional é um requisito e uma necessidade, porque é um setor que se está a tornar competitivo. Há agora um movimento para que haja maior participação das populações na orçamentação. Em termos de orçamentação e também de confiança em relação ao governo, esta distribuição dos recursos ao setor da segurança são discutidas em termos de interesse da distribuição dos recursos orçamentais. Os ministérios têm que preparar estratégias claras contra as quais são atribuídos os recursos. O setor da segurança tem que estar preparado e disponível. E há comprovação que essas políticas de estratégia muitas vezes não estão disponíveis e muitas vezes estão sujeitas a um sigilo. Muitas vezes o setor de segurança é tratado separadamente dos outros setores em termos da orçamentação. Em alguns casos, a distribuição dos recursos do setor de segurança depende dos meios existentes que ajudarão a ultrapassar os desafios da segurança em África. Vemos que ter mais recursos não significa necessariamente ter mais resultados. Temos que analisar os resultados em segurança nacional. Tem que ser um processo bem formulado e bem concebido que deva produzir estratégias bem definidas. Essas estratégias tornam a distribuição dos recursos competitiva, mas reforçam as instituições de segurança. O África Center tem um toolkit, que é uma ferramenta que ajuda a orientar esse processo através de um processo inclusivo. Um dos aspectos é a visão e os valores nacionais. Podem compartilhar o conteúdo desse kit com os colegas. Agora, isso quanto às conclusões da sessão 2 sobre a atribuição de recursos. Vou agora falar sobre o objetivo da última sessão. A primeira sessão foi sobre analisar o setor de segurança quanto às métricas. Havia um princípio, falou-se de um princípio sobre as despesas para o setor de segurança. E, na segunda sessão, falou-se sobre a racionalização desses recursos e o alinhamento com as estratégias de segurança nacional. É difícil estabelecer um equilíbrio nesse aspecto, ao lado das receitas e ao lado das despesas. E eu acho que é muito importante destacar isso. Quando falamos de orçamento, às vezes as pessoas esquecem-se que o setor de segurança tem um papel a desempenhar na mobilização dos recursos. Esse objetivo das sessões é discutir os princípios da orçamentação no setor público e setor de defesa e segurança. E também vamos falar sobre alguns, aliás, falámos sobre alguns dos desafios enfrentados no setor de segurança em relação à orçamentação. E há os setores de pagamentos do pessoal e vários outros aspectos a ter em conta na orçamentação. Agora vou apresentar os nossos panelistas. Temos os peritos Elisabeth Karayuki, doutora Vilaine Johnson, que participou na primeira e segunda sessão. E depois o embaixador Philip Carter, que é um distinto especialista também e que nos vai ajudar a começar a nossa conversa sobre a orçamentação do setor das despesas, do setor da segurança. Vou começar com a doutora Elisabeth Karayuki. Ela é diretora do Instituto Africano de Estudos de Segurança. E ela é perita em Políticas. E também é parceira, era sócia do PwC Pricewater Coopers. E ela tem um PhD em Administração. E formou-se no Reino Unido. Muito obrigada por estar connosco. O segundo panelista é alguém que já conhecem. A segunda, aliás, é a doutora Vilaine Johnson, que é uma perita na área de finanças. e tem muita experiência. Trabalhou para o Banco Mundial e para o Comitê das Nações Unidas para a Política de Desenvolvimento. E ela possui um doutorado em Economia. Muito obrigada, doutora Vilaine, por estar aqui connosco nestas sessões. E por último, e não menos importante, o embaixador Philip Carter. Ele é o presidente da Mid Hill Group. E é um serviço de consultoria executiva internacional. E trabalhou como embaixador e como diplomata para o Departamento de Estado dos Estados Unidos. E também trabalhou como adjunto do comandante para ações militares civis do Comando dos Estados Unidos para a África, a AFRICOM, em Estugarda, na Alemanha. E foi também... Teve vários cargos no Departamento de Estado. Na área de Assuntos Económicos, ele tem um doutorado em Economia Internacional. E é com prazer que temos aqui o embaixador Carter. Vamos começar a nossa conversa primeiro com a doutora Elisabeth Kariuki. e faria três perguntas. Estamos a falar de mobilização de recursos. Temos estado a destacar isso no setor da segurança, com base na sua experiência. Sabem que a mobilização de recursos tem muita importância para a execução dos orçamentos. E qual o nível de mobilização de recursos em África, particularmente no setor da segurança, tem cinco minutos para falar sobre isso. Obrigada, doutor Luca. E boa tarde, bom dia a todos. Os aspectos em termos da mobilização de recursos em África em geral consistem em quatro aspectos. Provavelmente, o maior aspecto é a mobilização através da tributação dos impostos. E depois, as receitas. E o setor de segurança contribui para essa área em termos de receitas não tributáveis, ou tributáveis como vários impostos e várias taxas que são pagas por várias empresas, as royalties também. E há também subsídios que são recebidos para projetos em países em que os programas de setor de segurança são geridos por, ou são fornecidos por organizações parceiras internacionais no uso. O setor de segurança também pode financiar projetos de desenvolvimento de capital no setor de segurança. Doutor Luca, respondi a sua pergunta? Eu acho que você me perguntou quais são os maiores recursos. Eu acho que o grande esforço agora em África é ter menos dependente em empréstimos e subvenções, porque não são tão previsíveis esses, e mobilizar mais impostos e arrecadar mais fundos não tributários. A maioria dos países, os países em desenvolvimento, há uma referência agora de 18% de arrecadação de impostos, 18% do produto interno bruto, mas a maioria dos países arrecadam muito menos. em termos de renda não tributária, alguns países como Botswana e Marrocos arrecadam bastante rendas não tributárias, mas aí há um limite em arrecadar até 4% do produto interno bruto. Muito obrigado. Eu acho que o aspecto mais importante que você mencionou, Elisabeth, é o fato de que o setor de segurança desempenha um papel muito importante, não só para todos os países, mas até no sentido de não tributário. nós, no setor de segurança, temos um papel muito importante a desempenhar, no sentido de gerar a renda. Muito importante esses pontos. Os países africanos, que arrecadam menos de 18%, precisam ser analisados para aumentar as rendas para o Estado, precisamos ver quais são as opções. O Falouá, para seguir, podemos compartilhar os desafios de por que os países não estão a mobilizar efetivamente recursos no setor de segurança? Deixa eu não focar nem tanto em arrecadações tributárias, e por que são baixas essas arrecadações. Tem muito mais que podemos fazer para fortalecer as políticas tributárias, que são fragmentadas. Também há essas questões. Os países africanos podem fazer muito mais no sentido de melhorar a administração. Mas, na questão de renda não tributária, por que são baixos e escassos? Nos anos recentes, tem focado muito em mobilizar essas rendas não tributárias, mas muito pouca atenção nessas áreas. tem sido investido. Em muitos países da região, não há orientações políticas para definir as taxas de arrecadação para esses recursos, para a arrecadação desses recursos. Não atualizam as regras faz mais de uma década. o setor de segurança em muitos países. O governo tem recursos, tem uma participação nas empresas da área de segurança. O Sudão, por exemplo, é um país que tem muito, muitas centenas de empresas que fazem parte do setor de segurança. Tanzânia, por exemplo, também mantém uma empresa de manufatura de ouro. O Egito também tem muitas estatais, algumas das quais não pagam impostos ao governo, embora o governo tenha esse investimento. E há também casos em que os governos têm agências semi-autônomas, contudo, ou uma agência de passaportes, por exemplo, que não, que arrecada renda, mas que mantém todas as rendas sem serem tributadas. São esses fundos extra-tributários, mas que não beneficiam ou não transferem rendas para a União. Então, não há arrecadação. E também não há, existem orientações para essas rendas não tributárias. É muito fraco a legislação, as regras dessas agências. Em termos de subvenções, eu posso acrescentar no caso dos países muito dependentes de subvenções para apoiar o setor de segurança e programas e projetos nessa área, há também essa questão de que as subvenções não são previsíveis e isso cria problemas de liquidez para os governos. Em alguns casos, quando os parceiros de desenvolvimento como doadores não confiam nos países, o sistema de gestão financeira dos países, eles próprios têm os seus arranjos para doar aos países. Então, os fundos às vezes não são capturados pelo orçamento, a assistência não seria necessariamente relevante ao que o país requer para o seu setor de segurança. Excelente, Elisabeth, o seu ponto está claro. Primeiro, nós, o setor de segurança e o setor de não tributário é importante para o setor de segurança. Depois, você frisou a gestão dessa renda no setor de segurança, especialmente a categoria of budget. Depois, a última pergunta para Elisabeth, quais lições, quais melhores práticas para aumentar a eficácia e a mobilização de recursos, especialmente no setor de segurança? Muito obrigada. basicamente, eu diria o contrário das quatro questões que eu mencionei em termos de renda não tributária. Há muito isso que está a acontecer desde a reunião Oguiçawa, uns anos atrás, sobre mobilização de tributos, no sentido de, não só no setor de segurança, de rendas não tributárias, estão, as agências estão a começar a mobilizar orientações de como melhor regular e administrar essas rendas não tributárias no setor de segurança e outros setores para assegurar eficiência e equitividade, igualdade em alguns países como Uganda, Quênia, Gana. Existem esforços em pé para conseguir que as autoridades nacionais de renda que agem como agentes para o país para administrarem as taxas de passaportes e outras fontes de renda não tributária. Existem também uma tendência para privatização de algumas empresas estatais que são viáveis do ponto de vista comerciais para que se possa pagar diretamente as empresas. Essa foi uma das reformas que foi anunciada no Sudão no final do ano passado para privatizar essas estatais porque em muitos casos o governo não deveria estar a administrar certas empresas que melhor estariam nas mãos do setor privado. Subvenção então no caso de países que tem planos do setor de segurança para poderem ter credibilidade para o sistema ser utilizado mais pelos doadores a esforços como fortalecimento de gestão de finanças públicas e encorajar aos doadores a utilizar esses sistemas quando os sistemas não são utilizados sistemas de país há muito mais esforço por parte do Ministério da Finança para que incorporem no orçamento esses fluxos e nos seus relatórios fiscais. Elizabeth, muito obrigado. e no nome de todos os participantes eu acho que o que você fez foi aumentar ou expandir o nosso pensamento e que do ponto de vista que não somos somente agentes de gastos mas sim de mobilização de recursos para fins de segurança temos que pensar mais nessa linha em vez de sermos somente agentes de gasto de despesa mas sim de mobilização de recursos deixa eu agora focar mais nessa área de despesa do orçamento estamos a falar de aumento de recursos mas como podemos gestar esses recursos eu gostaria de falar mais sobre isso com o doutor com a doutora Willie você poderia partilhar conosco os princípios básicos de gestão do setor público de recursos do setor público e porque são importantes esses para o setor de segurança especialmente em África você já mencionou contestabilidade é muito importante que também falamos sobre a abrangência não existe essa noção de off budget de fora do orçamento extra orçamental tudo deveria ser incluído no orçamento nacional mas eu gostaria de focar-me em transparência o senhor o senhor deu-nos material para ler sobre a transparência na África subsaariana e também um estudo do CIPRI esse documento não é exatamente um toolkit como aquele que é utilizado na estratégia de segurança mas define princípios como ferramentas práticas para análise agora temos então um melhor entendimento do que significa a transparência tanto em termos de transparência do processo orçamental e também dos documentos dos orçamentos Estas perspectivas são ou esses documentos são úteis para todos os setores embora o documento fale sobre o aspecto internacional é mais sobre o aspecto e é nacional e isso é importante porque os parlamentos e a sociedade civil precisam de compreender a maneira como o orçamento como as despesas orçamentais são gastas e a sua relação com o orçamento nacional então todas as partes do governo têm que seguir os mesmos princípios e o princípio de transparência entre eles foi mencionado que toda a gente diz que o setor de segurança é secretivo a questão do sigilo mas há formas de lidar com o sigilo o mais importante é que os custos e os processos de contratação para aquisições tudo isso deveria ser tornado público não precisa de ser mantido sigiloso para que sejam entendidos tem que haver transparência no processo e isso quer dizer que os detalhes devem ser divulgados publicamente e significa em primeiro lugar que tem que haver uma estratégia de segurança nacional ou um white paper para se compreender quais são as despesas qual é o seu objetivo e temos que ter em conta como o doutor Luca mencionou que algumas das despesas podem ser despesas não orçamentais off budget em inglês e isso acontece tanto no setor da segurança como noutros setores o que precisamos de saber é que os documentos devem ser acessíveis que devemos compreendê-los devem ser funcionais mostrar as despesas de pessoal salários contratações de serviços e bens etc e o ideal seria para esta transparência ter um orçamento para os cidadãos para consulta dos cidadãos mas também artigos de jornalistas poderiam colocar tudo isso em contexto os documentos das despesas não orçamentais vão ser analisados do ponto de vista de disponibilidade se são divulgados a tempo muito obrigado doutora Vilene foi importante destacar alguns desses princípios mas a pergunta que se coloca é quais são os desafios para a introdução e implementação destes princípios para falou-se da transparência e responsabilização quais são outros desafios para implementar isto no setor de segurança particularmente no aspecto das despesas orçamentais e quanto à percepção de corrupção no setor público e a folha de pagamentos etc porque é tão difícil implementar estes princípios ou estes princípios no setor da segurança há claramente desafios e nós podemos dizer que em geral podem estar divididos em duas áreas um é a capacidade de gestão alguns dos fatores que a Elisabeth mencionou e outro está relacionado com os problemas éticos os desafios éticos muito obrigado por ter mostrado esse slide podemos ver que tem havido tremendas perdas no setor da segurança um autor que escreveu sobre a corrupção no Quênia no setor de segurança falou em várias perdas ou fugas de dinheiro muitas vezes o país tem programas de reforço de capacidades o Quênia na realidade tem pessoas diplomadas capazes nos departamentos de aquisições ou de contratações públicas mas vemos perdas muito grandes temos que em parte as perdas devem-se a questões éticas e questões de profissionalismo houve estudos sobre profissionalismo militar porque temos que ter os sistemas mas também políticas relativas ao pessoal e a obrigatoriedade de certos certas orientações e sobre as promoções etc também a formação e ética e também as respostas práticas como utilizam na Europa em que o governo compromete-se em ser responsabilizado mas Ron se pudermos voltar ao slide anterior eu gostaria de agradecer a doutora Elisabeth por me ter dado um documento do FMI porque mostra a questão dos controlos sistemas de controlo o que cada país tem que fazer é identificar as fases importantes das despesas autorização desembolso e até todo o processo até ao pagamento e fazendo análises de gestão de riscos a doutora Elisabeth quando estava a trabalhar na área de consultoria fez muita análise de riscos e o enfoque deve ser nos maiores riscos tem que se mas não vamos não devemos exagerar nos sistemas de controlo não colocar em traves também nesse aspecto temos que determinar aonde é que os controlos devem ser aplicados e se eles vão ajudar o sistema prosseguir com os seus processos e tudo isso no conjunto e em relação a cada país entender que os seus desafios são únicos mas que há também sistemas de controlo que são comuns isso seria útil entender o que se tem que gastar como gastar e que controlos e que relatórios devem ser requeridos e também quanto ao sigilo precisam de usar um processo de auditoria interno que monitorizasse ou analisasse as despesas para ter então essas regras muito obrigado por citar esses desafios de certa forma respondeu já a pergunta que eu gostaria de perguntar sobre as lições aprendidas e boas práticas na implementação da na gestão dos recursos públicos quanto às boas práticas e as lições aprendidas para o setor de segurança poderia falar um pouco mais sobre isso eu gostaria de falar sobre um documento que a Transparency International publicou podemos analisar as boas práticas e as lições aprendidas no livro sobre segurança e desenvolvimento mas analisando o que está a acontecer atualmente neste contexto da pandemia eu creio que seria útil ver o que a Transparency International fez no seu índice eles estudaram a questão das despesas relacionadas com a Covid e o que constataram foi que a maneira como um país sofreu e a extensão desse sofrimento foi influenciado pelo facto de haver ou não corrupção no país e especialmente na parte da contratação pública de bens e serviços no setor da saúde esses contratos de prestação de serviços não é apenas os materiais médicos mas também os médicos enfermeiros e equipamento e até os próprios hospitais ou clínicas Transparency International constatou que os países que tiveram problemas anteriores com corrupção no setor da saúde ou da lei eles não foram devidamente investigados e essas populações ficaram mais vulneráveis tiveram menos acesso aos serviços de saúde e sofrem mais de doenças crónicas mas quando há uma assistência que é lançada para servir as necessidades da população houve problemas em que os fornecimentos de materiais não chegaram às populações e eles fizeram recomendações com base nessas lições aprendidas e as recomendações foram que é necessário integrar no orçamento a necessidade de haver avaliação de todas as despesas orçamentais tem que se aumentar a transparência nos contratos públicos e publicar os dados relativos aos contratos utilizar uma plataforma centralizada como a Elisabeto mencionou tem que haver um compromisso por parte dos países para usar uma plataforma central para todos os setores isso incluiria o setor da segurança mas o que entendemos agora é que no conceito de segurança humana e no contexto da pandemia a ajuda tornou-se importante do ponto de vista da segurança porque salva vidas então reforçar a monitorização ou o controlo com essas lições aprendidas uma coisa que aprendemos com a Covid é que temos que ter financiamento especial e monitorização especial para as situações de emergência temos sorte que agora há apoio regional como da parte da União Africana a União Africana está a elaborar um documento para resposta ou um sistema para respostas a essas situações essas são algumas das lições para o setor de segurança e esses princípios que falou sobre responsabilização é muito importante deixa eu agora passar para o embaixador Philip Carter seria bom ouvir ambos os panelistas e com base em sua ampla experiência quais são as conclusões principais que o senhor chegaria até que ponto que a estratégia de segurança nacional seria funcionaria melhor através de uma gestão adequada gestão adequada de recursos está bem-vindo bem-vindo embaixador em cinco minutos que o senhor quer que eu responda bem eu acho que há dois fatores quando só vira essa questão de gestão de recursos no setor de segurança primeiro há várias ferramentas à disposição da audiência que poderiam utilizar em seus contextos nacionais primeiro tem a caixa de ferramentas de desenvolvimento de segurança nacional e também eu recomendo as leituras que falam sobre todas as questões de estudos de caso que tem a ver com o que é necessário para garantir o desenvolvimento utilizando o setor de segurança como um mecanismo de apoio vamos ver duas coisas primeiro em termos do tipo de processo que existe ao meu ver não pode-se falar sobre a gestão de recursos de segurança sem falar de uma estratégia é preciso ter algo nos livros primeiro porque a estratégia de segurança nacional se for inclusiva abrange toda uma gama de intervenientes e ajuda a definir qual o processo para aquele país para o governo para as pessoas envolvidas para as partes interessadas e assim ele resume os objetivos quais são os objetivos para a segurança no país se tiver isso definido define não as ameaças eu não quero dizer ameaça mas os objetivos de segurança e através desse exercício isso proporciona as métricas para avaliar como se utiliza e avalia os recursos em termos de interesse de segurança nacional e o mais importante mais importante de tudo acima de tudo uma estratégia de segurança nacional reafirma a soberania reafirma a natureza de soberania de segurança nacional para aquele país para o povo do país não se pode começar sem uma estratégia e não se pode terminar sem um sistema eficaz de revisão da estratégia esse é o outro lado da moeda a estratégia proporciona a métrica e diz o que se pode fazer mas a revisão pergunta se está funcionar ou não está ou não satisfazendo os objetivos que definimos está a progredir e também responsabiliza o processo nós temos os princípios orçamentais pode falar dos princípios mas até que sejam testados e as revisões de performance isso isso é o que fazem e isso é que se reafirma numa revisão e eu concordo com a doutora Willie essa ideia de que a segurança é especial e precisa ser secreto e sigiloso é absurdo sim há preocupações há certa informação que precisa ter algum controle alguma confidencialidade contudo adquirir uniformes para as tropas a prover um orçamento para empregar as suas forças militares jandarmes e a polícia não deveria haver segredo todos deveriam saber o número de policiais de marinheiros de soldados número de tanques caminhões aviões todos deveriam saber o número e o orçamento necessário para comprá-los ver isso nas ruas o desempenho a revisão a revisão tem que proporcionar essa informação e determinar se está funcionando os princípios fundamentais no sentido de gestão dos recursos da área de segurança é como se cria a confiabilidade no sistema como se proporciona a confiabilidade a nação para os doadores o povo só se faz isso se tiver um processo de revisão e uma estratégia de segurança nacional como se garante a inclusividade para que todas as partes interessadas estejam informadas como se garante a transparência ouvimos já que a transparência é importantíssima não se pode progredir sem a transparência e geração a Lisbeth diz que para gerar recursos é importante a transparência e isso nos leva à questão da responsabilização e a validade da contestabilidade então todos a competir para recursos como se sabe se funciona se esse contexto essa luta para uma plataforma específica para a marinha ou para o exército isso só pode ser concluído através de um processo eficiente de revisão são as conclusões principais no final das contas eu preciso perguntar de quem é esse dinheiro esse dinheiro é dos doadores eles vão exigir uma supervisão como se vai controlar os recursos dos doadores essa assistência para garantir as necessidades dos próprios doadores também você está a reforçar os objetivos de segurança dos doadores como se sabe que eles são ou não os beneficiários desses objetivos isso só se pode concluir através de uma estratégia e só se pode validar através de uma revisão de desempenho e se quiser frisar e reforçar a soberania de uma nação é preciso engajar os parceiros de desenvolvimento todos os intervenientes de maneira inclusiva numa estratégia de segurança nacional e validar o que está a fazer para criar essa confiança para reafirmar inclusividade responsabilização e contextualização num processo de revisão é isso que é preciso fazer e ao meu ver a conclusão que eu tenho de todo esse programa encapsulado naquilo que ouvimos da Elisabeth e da Uli e dos nossos colegas é que sem esse diálogo aberto essa visão rigorosa sem responsabilizar o setor de segurança da mesma maneira que a responsabilizamos que exigimos dos demais ministérios eles não deveriam ser algo à parte os serviços de segurança deveriam aliás se forem se são os guardiões da segurança nacional precisam ser os mais transparentes os mais rigorosos os mais honestos os mais transparentes francamente quando se vê os serviços de segurança não são necessariamente como instituição não geram coisas não impulsionam um crescimento necessariamente nos leva a pergunta fundamental quando examinamos o papel principal o que que os serviços de segurança podem fazer para assim ajudar o crescimento econômico eles precisam garantir aquele espaço para que o crescimento econômico possa acontecer para que seja inclusive inclusivo sustentável com crescimento o que que acontece o crescimento gera renda através de tributos para o governo e com com mais renda e eles o governo pode expandir para os objetivos da nação mas não se consegue nada sem o crescimento econômico e não se pode conseguir crescimento sem segurança ambos são são interrelacionados é essa conclusão principal doutor Phil muito obrigado eu acho que o senhor resumiu muito eu gostei muito da maneira que você conseguiu ancorar a estratégia de segurança nacional com essas questões de esses princípios chaves em termos de transparência responsabilização e a criação de confiabilidade e por parte da cidadania muito obrigado pelo seu resumo agora vamos deixa eu mostrar antes de tudo deixa eu mostrar o slide do off budget das rendas fora do orçamento antes de concluirmos a sessão eu acho que uma das maiores fontes dessa renda é o que a Lisbeth estava a falar a nível do desenvolvimento e eu queria frisar o fato de que as forças armadas criam suas próprias fontes de finanças às vezes assistência estrangeira é um fator importante a existência de forças em termos de assistência por parte dos doadores e há muitas atividades criminais também infelizmente que ocorrem nesse contexto e há o envolvimento de atividades não militares por parte desses setores e eu acredito que temos o caso do Sudão como disse Elisabeth para examinar o estrutura a estrutura de recursos nacionais é um exemplo os ministérios precisam envolver-se de maneira maciça e isso precisa ser refletido nas fontes de renda de maneira aberta isso tudo tem implicações orçamentais aqui temos algo para que vocês tenham alguma consciência e é muito importante que eu frise isso que eu fale sobre isso porque o serviço de segurança tem um papel muito importante desempenhar na arrecadação desses fundos e assim podemos falar sobre o quanto que deve ser gasto porque que o tem que que o Obrigado.